Então, meus amigos, aí que eu falo pra vocês, como que você confia numa marca agora, vendo que o teto de etanol foi aprovado? Até 35%. Deixa eu voltar o raciocínio aqui de novo, pensa comigo. Todas as motos da Shinerei que tá vindo pro Brasil, todas, e as que já estão aqui, são todas e única e exclusivamente a gasolina. Entendeu? São todas a gasolina. Essas motos virão pro Brasil flex? Não sabemos, né? Nos últimos dias aí teve uma febre de anúncios falando das motos da Shinerei. Nossa, vai chegar tal moto da Shinerei. Nossa, que vai chegar isso. Vai chegar uma moto custom. Vai chegar uma trail 200 cilindrada. Vai chegar isso, vai chegar aquilo, pá. E agora? Foi aprovado o aumento de etanol na gasolina. Como é que faz? Como é que faz? Você entendeu? Como que vai ser o desempenho dessas motos aqui da gasolina? Não só a Shinerei. Bajage também. Você entendeu? Bajage. Os motos da Bajage aqui no Brasil, são todos a gasolina. E foi aprovado o aumento de 30, até 35%, né? Não é 35%, é até 35%. Isso que a galera não entende. Hoje, nós temos um teto de 27. Alguns jornais falam 27, outros falam 27,5. Mas vamos colocar aqui 27,5. Hoje nós temos um teto de 27,5. Só que ainda estava na mínima, ali 22%, sendo que a mínima mesmo era 18%. Só que a gasolina aqui estava em 22%. Só que o teto era até 27. Agora, o que era teto é o mínimo. É o mínimo agora. O mínimo agora, daqui em diante, é 27%. E o máximo é 35%. Ah, mano, mas aumentou só algumas porcentagens, meus amigos. Num motor que não é preparado para álcool, né? Num motor que não é preparado para isso, como é que vai fazer? Cara, ninguém sabe nada desses motores das motos que estão chegando. Ó, alguém já andou numa dessas? Ninguém andou, né? Foi feito um barulho giganteiro. Não, porque a moto tem 27 cavalos. Não, porque essa aqui tem 30. Não, porque essa aqui não sei o quê. Tem 30 na gasolina pura, meu homem. Motorzinho ali, rodando com gasolina pura. Gasolina aqui no Brasil, como é que vai fazer? O que adianta você pegar uma moto dessa? O que adianta agora com a moto dessa, dinâmica de mercado, vendo coisas melhores, com tanto etanol assim na gasolina? Eu ouvi que a General homologou as novas motos com gasolina E22, valor mínimo. Com 27% já tem risco de dar ruim. Com 35% é BO na certa, exatamente, cara. Gente, demora. Tem todo um gap de trabalho. Desculpa. Tem todo um gap de trabalho para homologação de motos. Isso vocês não sabem. Então, leva tempo. É testes. O laboratório trabalha de noite para fazer uma parada dessa. Aí os caras estavam em cima de 22%. O teto era 27%, mas a gasolina estava em 22%. O mínimo era 18%. O que acontece agora? Agora o mínimo, o máximo, que era 27%, agora é o mínimo, meus amigos. Como é que vai fazer essas motos agora? Também tem o pé atrás com o Shinnerai. Mas a Keyan Motos dizem ser prêmio. Com certeza eu vou esperar para ver essa SRK 400. Essa aí é outra também. Já tem MT-03 apagando do nada com o motor com 22% de etanol. Entendeu? Aí é que eu se pergunto para vocês. Vai compensar comprar gasolina? Você vai comprar gasolina para uma gasolina que basicamente metade ali, um pouco menos da metade é álcool. Quem tem carro, moto, flex, não vai sentir. Você entendeu? Não vai sentir porque a moto já é preparada para isso. A tecnologia dela já é para isso. Só que essas motos que estão chegando agora, vocês têm coragem de arriscar? Eu estou fazendo uma pergunta aqui bem direta. Quem vai ter coragem de arriscar nos motores da Shinnerai agora? Que está chegando. Eu não estou falando que as motos são ruins. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo para vocês. Não estou falando que as motos são ruins. As motos aparentemente, porque eu não vi de perto. Mas aparentemente são excelentes. Qualidade de construção, motosão potente, motos lindas, maravilhosas. Tem essa bicilindra que agora é chegando. Aí eu vos pergunto. Quem vai ser, quem vai estar disposto a pegar um motor desse que ninguém viu como que funciona? E como que vai ser o comportamento com essa mijolina que a gente tem aqui no Brasil? Eu estou quase falando para o meu sogro, velho. Estou quase falando para o meu sogro desencanar. Está ligado? Porque hoje ele tem uma abajagem. Então é uma Dominar 400, vocês não sabem. Só que a Dominar 400, a dele funciona numa boa. Mas aqui na minha cidade tem gasolina pódio. Entendeu? E se ele precisar um dia num lugar, não dá gasolina e tem que abastecer de volta e não tem gasolina pódio. E aí? Você já parou para pensar nisso? Aí vai colocar uma gasolina com 27% de etanol. Como é que faz, velho? Ah, mas o etanol no motor de alta compressão tem uma funcionalidade melhor. Cara, beleza, pode ter sim, mas o motor não é para isso. O motor é para andar na gasolina. Quem tem coragem de arriscar, velho? Eu não compro. Assim, nada contra a empresa, beleza? Nada contra. Mas eu não arriscaria. Até as Ontis. Vocês sabem que eu sou louco. Eu sou louco pela GK350. GK350, como que arrisca comprar uma moto agora? Se a moto não tiver tecnologia flex, quem vai ser o louco, gente? Isso aí quebrou as pernas. Quebrou, meio que ramificou toda a expectativa de lançamento que eu tinha para 2024. Eu voltei a expectativa de lançamento agora nas binárias de novo, porque são as únicas que detêm tecnologia flex. A gente está no mato sem cachorro, meu amigo. Eu falo para você, pega uma Shinerai hoje, perto de uma atualização dessa. Perto não, porque já foi aprovado. É questão de tempo para que chegue nos postos de gasolina. Lembrando, pelo amor de Deus, eu vou falar de novo. Desculpa, gente, eu vou ficar repetindo. Mas tem que falar de novo. Não é 35%, tá? É o teto que vai ter 35%. Só que ela já vai vir com 27% de mínima. Na qual, anteriormente, essa mínima era o teto. Entendeu? Então, a gente já tinha uma gasolina péssima com 22% de álcool. Agora vai ter uma gasolina péssima com 27%. Comenta aí, comenta aí. Vocês acham que isso que eu falei, eu falei demais? Ou foi alguns pontos reflexivos que valem a pena o pensamento? Quem vai ser o louco de acreditar na Shinerai agora, sem saber como que vai ser a aceitação desses motores com a nossa nova gasolina? Eu não sei. Eu não arrisco. Não sei vocês, mas eu não arrisco. Comenta aí pra nós. Marlon, os donos de pôs de gasolina podem optar por gasolina mais pura. Então, mas é... Isso é o seu favor. O cara quer pegar uma gasolina zoada? Beleza, mas dá a opção de comprar gasolina top. Entendeu? Isso eu acho foda. Isso eu acho da hora. Já ouvi um técnico falando que as motos com injeção eletrônica são bem mais fáceis para remapeamento. A octanagem é a mesma da gasolina. Isso aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Não tem como a gente antecipar nada agora. Mas eu que não vou pôr meu dinheiro à risca. Pra ver se vai dar certo. Pra ver o que vai dar. Eu vou deixar a galera comprar e eu vou guardar o dinheiro. Já falei pra vocês. Eu tô com um plano aí. Isso e anda. Ai! Mas vamos ver. Vamos ver. Vai carbonizar o motor muito mais rápido.